Fala galera, eu sou Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal E eu fiquei devendo algumas manobras, algumas não deu tempo e uma eu me esqueci né Fiquei devendo as manobras do desafio do Instagram O cara postava a manobra no Instagram e aí marcava a GoHoller, me marcava e a hashtag Então manda Zamba, ou Zamba então manda Deixa eu ver aqui, vamos ver qual que era a hashtag mesmo E aí eu vou dizer pra vocês as manobras que faltou Tags, então manda Zamba Aqui ó, que é na verdade Zamba então manda, é porque alguns digitou Aqui ó, o Joanes que tá sempre aqui no canal Me mandou esse 540 de frão no quarter E cara, o que que aconteceu hoje? Eu fui de manhãzinha, é horário de almoço agora, eu fui de manhãzinha na pista E tinha pouca bateria na GoPro, vacilei E tentei fazer rapidinho todas as manobras Então não foi, esse vídeo não tá sendo igual o outro que eu tava na pista Eu conversava, eu ia e fazia a manobra Cara, foi agilizo total Coloquei a câmera, fiz a manobra, coloquei a câmera, fiz a manobra Pra realmente, já que vocês se propuseram a fazer a manobra Eu, o mínimo de respeito de vocês fazer né Então ó, o arroba joanes que tá sempre aqui no canal Olha aí ó, ele mandou esse 540 de frão no quarter É, já fazia um tempo que eu mandava E tá aí cara, tá pago o seu 540 Cara, o FBINVIGNAT Esse é o nickname dele É, ele tinha mandado E essa daí eu esqueci O que que ele mandou? O pé da, dois Torque O pé da, tipo o Top Soul Torque Mas em vez de o pé de Top Side O outro pé de Front Torque Então Back Torque e Front Torque Cara, essa manobra aí é, é, é bem esquisita Eu faço de Ben Soul O pé da frente esticado e o pé de trás de Torque Eu nunca tinha feito os dois Torque Eu já tinha visto em vídeo das antigas o Jeff Stocker fazendo Mas nunca tinha tentado Mas tá aí cara, tá pago a sua manobra Cara, a única manobra de todos os desafios Que eu tentei hoje Mas a bateria acabou Eu fui com pouca bateria Tentei fazer a missão Das manobras rapidão É, foi o Fake Twist Eu dou uns Fake Bio Que é um fake mais capotado no quarter Mas realmente não saiu o Fake Twist Olha aí ó O Fake Twist que ele mandou Ele mandou um Grind, saiu de Fake Já meteu-lhe o Fake Twist Cara, tá aí a sua manobra Pra as pessoas verem É, foi a manobra do desafio Que eu realmente não consegui fazer Não consegui gravar Fechou? Valeu por tá participando cara Ó, o Mal Helber Mandou esse Back Unit no quarter Tá aí ó Back Unit pra você Tá pago Molesk Obrigado por sempre Tá aqui no canal Sempre participando de tudo É nóis A Fabi Mandou esse Aleup Tabernerco Porra Aleup Tabernerco Foi mancada essa Viu cara Por sorte Eu fiz ela de segunda Não batia a coxa Como sempre batia Nas antigamente Quando eu fazia E Fabi Tá aí ó Tá pago Porra Fabi Sacanagem Aleup Tabernerco O Gabriel Arroba Gabriel Gabriel A Arroba Gabriel Labino Acho que é isso aqui O nickname dele Ele mandou esse Backslide pra Laptop Soul Pra Soul É uma manobra Que eu gosto muito Então Foi até legal fazer Então tá aí cara Valeu demais Por ter participado Rolesão hein cara Manobrona no pé E tá aí cara Tá pago E é isso galera É Eu quero pedir desculpas Pra vocês Que eu demorei demais Esse vídeo Hoje vocês estão assistindo Esse vídeo Terça-feira Sexta-feira Se Deus quiser Se o tempo continuar Melhorando A gente vai ter vídeo De dica de manobra E Dezembro É um corre-corre Na Gol Roller Skate Shop Trabalho lá É um corre ferrado Fim do ano Mas Eu vou tá aqui Fazendo o possível Pra manter os dois vídeos Por semana no canal Então já deixa seu like Compartilha o canal Pros amigos E agora a pouco Eu tava vendo cara Olha só Eu acho que bateu 16 16 mil inscritos Cara Cadê Vamos ver aqui 16 mil inscritos Cara A gente só cresce De inscritos Mas os likes E as views Só diminuem Não consigo entender Muito bem Essa política Do 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 youtube Olha aqui ó 16 mil inscritos Não sei se vai dar Pra vocês verem 16 mil inscritos Cara Vou até tirar um print Vou mostrar no meu No meu instagram E é isso Vocês podem me seguir No instagram aqui Que é a rede Rede social que eu mais uso Arroba felipe zamba Não deixe de usar O seu cupom De 5% zamba Na gol roller skate shop Ou chamar a gente No whatsapp Beleza E é isso galera Desculpa a demora De ter feito as manobras De vocês E eu aguardo vocês Até o próximo vídeo De canal Que se o tempo Continuar permitindo Dica de manobra Até lá E aí E aí